Eu já estou com o meu convidado aqui no estúdio no dia de hoje, pela segunda vez. Só que já faz anos que ele passou por aqui, que é o Luiz Henrique de Andrade. Ele é artista. Gente, ele faz uns trabalhos lindíssimos, muito bonitos e que me chamou a atenção. Ele já veio no programa uma vez, ele... a gente chama de grafiteiro, né? Ele trabalha no grafite, ele trabalha no carvão, com carvão, não no carvão, com carvão. E daí, tudo isso foi me chamando a atenção. Um dia eu convidei ele para vir no programa e ele veio. E ele trouxe, eu acho que, uma foto só feita no grafite, né Luiz? Acho que foi uma foto só. E agora ele veio trazendo muito mais fotos. e ele vai começar a trabalhar só com isso. Se vocês gostarem do trabalho dele, então fiquem à vontade para encomendar. E o valor? Eu acho tão baixo o valor, mas vale a pena você ter uma bela de uma lembrança. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Como tem passado? Bem, corrido e bem. Quando ele veio no programa, ele não tinha nem, acho que nem intenção de namorar. Hoje ele já é casado. Verdade. Hoje você é casado com quem? Como é o nome dela? Eu sou casado com a Letícia Ramos. A Letícia Ramos. Um beijo, Letícia. A Lê. Um beijo para você, que Deus abençoe grandemente. Onde leva o nome da minha filha. E um dia eu conversei, ela passou umas mensagens para mim. Eu pude conhecer um pouquinho você também, viu Lê? Um beijo grande. E parabéns aí, o marido artista, né? Porque esse é o verdadeiro artista. O Luiz é um artista. Há quanto tempo você já trabalha com grafite? Ah, eu acho que já passa dos cinco para seis anos. Nessa faixa aí, já tem um bom tempo. Então, quando você veio no programa, você estava praticamente começando? Já tinha um caminho curto ali, mas estava... Estava começando praticamente. Estava começando, estava aprendendo. É, o programa já vai fazer quinze anos esse ano. Então, faz um bocado de tempo que você veio. Sim, faz um tempinho já. Faz tempo. Mas hoje ele trouxe umas obras de arte para mostrar. Ele trouxe tanto no preto e branco, o grafite e o carfão, né? Isso. E também trouxe os coloridos. Eu sempre gostei muito do colorido. Eu acho legal o colorido, porque a foto colorida é a cor do cabelo, é a maquiagem, a roupa, né? A cor da unha, a joia que você usa. E é legal. Mas também é legal no grafite. Hoje ele está mostrando umas fotos que eu adorei. Fica muito show. Você tem muitas encomendas, Luiz? Ah, varia, né? Por conta da pandemia, crise. Então, tende a descer um pouco a procura, mas ainda assim tem alguma procura. Você trabalha aonde hoje? Eu estou saindo do Sabor da Brasa, onde eu trabalhava. Era churrasqueiro. Então, quer dizer que de churrasco você entende? Bastante. É a mesma profissão de antes da outra entrevista. Então, no mesmo lugar. Então, estou saindo agora, né? E estou agora focada em me dedicar somente com arte, com desenho. Tanto para comercializar, quanto para ensinar também, futuramente. Ainda esse ano promissor para acontecer. Então, tudo está saindo do papel e se encaminhando para um projeto que vai abrangir todas as áreas de desenho, arte. Então, depois de muito trabalho, lógico, a gente vai focar nisso daí. Agora, você vai dar o curso online, presencial? Também estou montando um curso online também. Estamos aí projetando. Tem uma equipe já para estar montando para mim, para estar deixando todo legendado. Não vai ser só em um idioma, vai ser em vários idiomas. Então, tanto para o nosso país, quanto para fora do país também. E acho que até o fim do ano, pode ser que já esteja pronto. Vai depender do que acontecer daqui para frente, né? Mas o projeto já está sendo encaminhado. Vai ser um projeto online e também, futuramente, ainda esse ano, um ponto físico. Para estar ensinando presencialmente, seguindo as restrições por conta da pandemia. Lógico, mas, tomando todos os cuidados, tudo. Mas vai ser uma forma de ensino também, para estar ensinando quem não desenha e quem já desenha também. Idades. Não tem limite de idades. Desde criança que já estude, tudo, né? Que tenha alguma habilidade, que não tenha também. Já noção de fazer algum desenho. Mas desde que queira aprender, tenha vontade, até onde Deus deixar ir. Todas as idades. Pois é, eu estava vendo umas fotos dele e ele faz os personagens de desenho, essas coisas todas. Já pensou você estar desenhando aquele personagem que você admira bastante? Porque tem os meninos isso, né? Eles admiro muito mais os personagens de desenho do que as meninas. Meninas são as bonecas, né? A famosa Barbie, coisa assim. Mas tem outras bonecas mais. Faz tempo que eu não assisto desenho, mas eu gosto. Faz tempo que eu assistiria muito mais. E também as pessoas. Da forma que ele vê a foto, ele faz a pessoa, o desenho dela. E ele fez o meu. E hoje ele veio trazer a minha foto. O que ele fez, o meu trabalho. Lógico que eu estou com o cabelo um pouquinho diferente hoje. Essa foto, quem tirou essa foto pra mim foi a Gislaine Reis, fotógrafa. Um beijo pra você, meu amor. Que Deus abençoe grandemente. E ela fez essa foto, essa foto, num outro estúdio que a gente tinha. E hoje ele fez esta foto. Ele fez a Tamiris, pintou a Tamiris. Tudo no lápis de cor. Tudo no lápis de cor. Lápis de colar comum. Comum? Comum. Então não tem que um negócio lá, você vai gastar horrores pra ter o material, pra trabalhar. Eu achei legal. O material não é tão necessário. Ser caro, né? Dá pra você fazer com material básico. Sim. O brinco foi difícil? Porque o brinco... Foi o brinco, o colar. Foi um pouco difícil. Mas eu gosto do desafio, então... Como diz o Michel, até o colar, né? Tamiris está sempre de colar, né? Eu gosto. Eu gosto de usar as... As joias, semi-joias. Eu gosto muito, muito. Gosto de pendurico. Eu sempre falo que eu gosto. E agora, o mais difícil, não desenho. É acessórios. Vamos falar das mulheres. É acessórios. É, bastante. Tem brinco, tem... O anel. Às vezes as pessoas estão maquiadas. Então eu tento puxar bastante o que está na fotografia. Se a pessoa está com algum detalhe ali que eu não vou conseguir fazer, eu tenho que focar naquele detalhe até eu fazer, entendeu? Agora, o Luiz Henrique vai mostrar para nós uns desenhos, né? De pessoas famosas, de personagens também, tanto de filmes quanto o desenho animado, que é filme também. E vamos começar, então, com esse homem lindo, Leonardo DiCaprio. Isso. Leonardo DiCaprio. Demorou muito para fazer? Olha, em torno de três dias. É. Mais ou menos. É, você caprichou no cabelo, viu? O cabelo dele é bem assim mesmo. Ficou lindo. Agora vamos ali com a Mulher Maravilha, já que você está mostrando. Ah, Mulher Maravilha sempre é tudo de bom, né? Olha que bacana. Agora, você tem que ter a foto o tempo todo com você, né? Ou vai meio na imaginação também. Não, às vezes, eu sigo algo olhando, sigo alguma referência. Sim, sim, tem que ter. Tanto no papel mesmo impresso, ou no celular, no tablet, algum monitor, que eu possa dar zoom e captar todos os detalhes que eu consigo enxergar ali, que a referência me manda. Perfeito, perfeito. Agora vamos mostrar essa loira aí também, que essa loira aí está muito bonita. Essa loira é quem? Essa loira? É da cidade? Não, não, não. É uma cantora. É uma cantora. Então, ficou muito bom, você trabalhou bem no lab. De música pop. É? Bastante desenhada essa moça aqui. Bem desenhada mesmo, muito bom. Eu vejo bastante artistas aí já fazendo ela. Muito bom. E essa personagem, quem que é? O personagem, ou a personagem? Essa daqui é a Chun-Li, do Street Fighter, quem joga já se identifica, né? Então, é um jogo famoso. É, bastante. É antigo também, né? É antigo, mas famoso até hoje. Famoso até hoje. Então, quem assiste já sabe. Agora, vamos ver. Agora, esse arrepiadinho aqui, eu não sei o nome do personagem, mas eu acho que... Esse aqui, ele é um personagem que eu nunca vi ele no estilo realista, entendeu? Então, eu tentei puxar para o meu estilo. Eu já assisti alguma coisa com ele. Ele se chama Vedita, do Dragon Ball, né? Para quem gosta de Dragon Ball. Então, eu puxei ele um pouco para o meu estilo e ficou dessa forma aí. Esse rostinho de bravo que ele tem. Ele é bravo mesmo. Eu sei. Eu já assisti um filme com ele, mas perfeito. Muito bom. E esse aqui? É o mesmo. É o mesmo? Esse é o mesmo, só que em forma de anime mesmo. É a forma original dele. Ah, ficou muito show. Até gostei do brinco também. Agora, vamos lá para o teu grafite. Mas ele é perfeito no grafite. Olha só, gente, a perfeição. Esse gatinho aqui era um gatinho mesmo, né? Era pequena a foto. Então, eu tentei ampliar ela bastante. É uma foto 3x4 que você falou? É aproximadamente 3x4. Pouca coisa maior, mas era pequena. Aí faz o processo de restauração para poder jogar no celular, alguma coisa para poder identificar. Tentei passar bastante a realidade dos pelos e tudo mais. Não, pelos e a mão da pessoa que está segurando, o detalhe da unha, né? As linhas da mão, tudo. Nossa, gente, ficou muito show. O olho do gato, ele brilha. Então, parabéns, viu Luiz? Muito bonito. Agora, essa outra grafite que ele vai mostrar, eu achei assim, formidável. E essa é uma foto aleatória que eu peguei na internet e gostei do efeito. Sou apaixonado por efeito água, efeito molhado. Então, quem me acompanha já... Água é paz, né? Isso. Então, eu gosto bastante de passar para o papel essa questão de molhado e água e tudo mais. Mas eu gostei muito, viu Luiz? Parabéns. Muito obrigado. Você melhorou muitíssimo. Sim. De quando você veio aqui. Sim, depois de tantos anos, né? Tem que evoluir. É, vai fazendo mais e mais e mais fotos e figuras. Então, quanto mais desenho, mais profissional fica. E fica tudo muito bonito. Luiz, você gostaria... Vamos falar um pouquinho dos teus projetos deste ano, 2021, que você tem. Então, vocês de casa, prestem atenção. Ele vai deixar o contato, se vocês têm vontade, né? De estar fazendo aí o curso com ele, online, e talvez breve, presencial, com todos os cuidados possíveis. Ele sabe disso. Ele chegou aqui todo cobertão, assim, todo bem cuidadinho. Agora, fique à vontade. Fala dos seus cursos, das suas intenções, seus objetivos. E telefone. Sim, esse ano já começa com o pé direito, né? Fazendo bastante projeto novo, que está por vir aí. Muito trabalho também. A gente está preparando uma sala. Vamos estar preparando esse ano ainda uma sala exclusiva para esse tipo de arte. Tanto para estar ensinando quem já desenha, quem tem algum dom, alguma coisa, que é lapidar esse dom. E para quem não tem dom, também, nunca pegou num lápis e quer aprender também, porque é possível, entendeu? É tudo técnica e vontade. Então, se a pessoa tem técnica e quer aprimorar, também vai dar certo esse método de ensino que eu vou estar trazendo esse ano para o Moarama e região. E mais breve também, a gente vai estar evoluindo na questão da arte. Vamos estar passando para tinta óleo, mais para frente do que isso, estar passando para tatuagem também. A gente vai estar montando um estúdio, juntando todos os estilos de arte para quem faz tela, para quem faz pano de prato, que mexe com aquarela. Então, eu vou estar trazendo todo o meu, a minha bagagem de conhecimento vai estar sendo despejada nessa sala e quem quiser pegar e começar a aprender ou continuar aprendendo a partir do que ele já sabe, vai dar super certo. Isso, entendeu? Vai ser um curso bem elaborado. Vamos estar mexendo também com o curso online para quem não tem condições de estar chegando até mim pessoalmente, mas vai ter o curso online. Você pode aprender de casa, entendeu? Sem problema nenhum. Ver quantas vezes quiser, o curso vai ser acessível para qualquer idade e qualquer orçamento. Entendeu? Vai ter uma flexibilidade de valores ali, entendeu? Então, você vai comprar um curso com várias possibilidades de contratação. vai ser um valor X para você comprar o curso e poder usar ele só quando, até onde o curso permite. Não, é vitalício. Você comprou, pagou o valor, é seu pelo resto da vida. Você vai ver quantas vezes você quiser, de frente para trás, de trás para frente. Vai, que bacana. Do jeito que achar melhor. O importante é espalhar a arte em onde ela tem que estar, né? Que acho que acredito que todas as pessoas deveriam saber desenhar já. A gente vai estar produzindo um curso bem elaborado com suporte, vai ter um suporte técnico direto comigo, entendeu? Para quem pega o curso online, para quem está no presencial, eu já vou estar ali para estar auxiliando, passando o máximo de informação possível para a pessoa. E também trabalhando com encomendas também, para quem quer adquirir uma arte minha, quer ter uma arte minha, a gente entra em contato, a gente elabora um valor simbólico, um valor legal, que fique legal para os dois. E o telefone para contato é 44998-5398-677. 44998-5398-677. Gente, olha, eu não vou falar o valor do trabalho dele, sério mesmo, não vou falar. Mas é, é como um valor simbólico. Olha, fazer uma arte dessa e você vai pagar tão em conta assim. Mas tudo bem. É só ligar para ele e você já vai ficar sabendo aí do valor. Falei para ele que o curso eu quero fazer com ele, porque eu acho que desenhar é tudo de bom, né? Com certeza. Então tá bom, Luiz. Parabéns. Muito obrigado. Um tremendo Dilma Artista. Tanto você vai dar o curso, tanto do colorido, tanto do grafite, né? Tudo que você sabe, que você falou, né? Tudo que eu sei. Tudo que ele sabe na área do desenho, vocês que vão fazer o curso com ele, ele vai passar para vocês, tá? Então é isso. Que Jesus abençoe grandemente. Manda um beijão para ler. Sim. E sucesso para você. Sim, para nós todos. Para o casamento também. Para essa união tão bonita, né? Que ela é uma grande admiradora do seu trabalho. Muito. É. Me ajuda muito. Muito incentivadora. É, né? Eu percebi isso. Mas isso é muito bom. Então até a próxima. Até. Eu vou ficando por aqui, porque nós vamos para o comercial. E na sequência nós temos a nossa culinária. Eu vou ficando por aqui, porque nós vamos para o comercial. Eu vou ficando por aqui. 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 Tchau.